Nesta semana, a violência contra a mulher é o tema do Frente a Frente com a Delegada Tatiana Barreira Bastos. Eu tenho dito que os estupros, eles acontecem no nosso cotidiano. Todos os dias, mulheres são estupradas na descida do ônibus, na saída da faculdade. Por que ainda é tão difícil acreditar na vítima, delegada? Porque existe sim, embora alguns digam que não, a cultura de estupro, que transfere a responsabilidade para a vítima, que julga a pessoa da vítima pelo seu comportamento. Quinta, 10 da noite. Tchau, tchau.